Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Bar Muscle Up. Primeira aula à base de iniciação de Rensende. A gente vai para a nossa aula 3 de Butterfly. Começa em hollow, glúteo bem ativo e começa a movimentação. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Bar Muscle Up. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui junto com o Jucão, né? Pô, seja super bem-vindo, hein? Obrigado, Xan. É isso aí galera, vamos botar a ficha nesse Bar Muscle Up e tirar todas as suas dúvidas e no passo a passo a gente vai desenvolver essas aulas, né Xan? Para fazer com que as pessoas aí desenvolvam essas ferramentas para chegar o mais rápido possível no Bar Muscle Up. Isso mesmo. E aí uma parte importante é que a gente vai ter bastante exercícios que não são feitos somente na barra alta. São feitos na barra baixa, no solo. Eles vão ser de extrema importância para construir a parte neural do seu Bar Muscle Up. Fechado? Então a gente vai para a primeira parte já. O Jucão vai demonstrar, vai me ajudar a demonstrar alguns exercícios. O primeiro exercício de hoje vai ser deitado no solo. A ideia é a ponta de pé, joelho esticado. Ele vai colocar o Ibimete na altura da coxa do quadril. E ele vai deslizar esse Ibimete até quase o meio lá da canela. E vai voltar. Vão ser 10 repetições desse movimento. Importante, a lombar dele vai continuar no solo quando ele subir. E as costas bem arredondadas todas as vezes que ele for subir. Então a gente vai tentar fazer esse movimento. Certo? Segundo movimento. Pode manter aí, Jucão. Colocou a bola embaixo dos pés. Perninha lá bem esticada. Isso. Ele vai elevar o quadril e vai descer. Tá bom? Também vamos realizar 10 repetições. Joelho bem esticado. Quadril eleva o máximo que puder e desce. Último exercício. A gente vai subir. PVC na mão. Coloca lá dentro da bend. Se puder, fuma de lado, dai. Para ver bem. Vou ficar do outro lado aqui que fica mais fácil de explicar. Ele vai fazer essa força de pull down. Braço bem esticado. Costas bem arredondadas e core bem ativo. Certo? Então não quero que jogue o ombro lá para trás. Não é para fazer assim, retraído. Tá bom? Bem em posição de protração lá. Ombro bem para frente. Trazendo o PVC bem lá no meio da coxa ou para baixo. Fechado? Vão ser duas rodadinhas e a gente já vai começar. Separa o material e vamos lá. Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar. Aby Match, lembra. Na coxa. Perna unida. E ponta de pé. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tenta ir o mais longe que puder. Oito. Mantendo a lombar no solo. Nove. E dez. Boa. Deixa o heavy match de lado. Traz a med ball lá no calcanhar. Joelho bem esticado. Ponta de pé. E subiu. Foi lá. Um. Dois. Três. Quatro. Contrai bem glúteo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Respirou um pouco. Subiu. Levanta. Prepara o PVC e a bend. Ajusta bem. Dá uma distância, tá? Que tenha tensão na bend, mas não precisa ficar difícil demais. E aí mantém os pontos técnicos, tá? Cotovelo bem esticado. Costas arredondadas. E traz lá na coxa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Boa. Descansa. Deixa o PVC de volta lá. Ou equilibrado. E aí a gente volta lá pro solo pro primeiro exercício. Prepara lá, galera. Deitou. Lembra, estende bem o joelho. Faz a ponta de pé. E me mete na coxa. E deslizou o máximo que puder sem tirar a lombar do chão, tá? Dois. Ó, detalhe importante. Não é pra subir até sentar. Faz uma errada lá, Juco. Ó. Não é pra sentar aqui, tá? A lombar tem que continuar no chão. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Boa. Vamos colocar a medebol lá no calcanhar. Estende bem o joelho. Posicando os braços na lateral, tá? Corpo bem firme. Subiu bem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Boa. Levanta. E vamos pra nossa última série de pulldown. Pegada no bastão, mais ou menos na distância dos ombros, tá? Vai manter o cotovelo sempre bem esticado e vai trazer lá na coxa, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Boa. Descansa. Respira um pouco, galera. Então, galera, pra nossa segunda parte do treino, nós vamos precisar de uma barra presa no rack, tá? Então, tem toda uma forma de como prender a barra. E o Rafa já fez um vídeo anterior. Então, volta lá pra ver como que prende, se você não sabe, tá? E a altura da barra vai ser mais ou menos aqui, ó. A altura da última costela, certo? Então, tem que estar mais ou menos nessa altura. Um pouco abaixo da linha do peitoral, tá bom? Pegada na barra vai ser aquela pegada, mais ou menos a distância entre o dedo médio até o cotovelo, tá? Que vai dar razoavelmente a distância dos ombros, ok? Dedo em volta da barra. Vai começar com o pé bem próximo da barra. Vai fazer a posição de agachamento lá embaixo. Braço bem esticado durante todo o movimento. Ele vai lá pra trás e vai fazer o movimento de aproximação, tá? O ideal desse movimento é sempre braço bem esticado. Então, foi lá pra trás, fez a extensão, faz a posição de suporte. Boa! Daí, mostra um pouquinho na lateral que a gente vai poder ver melhor o movimento. Ó, percebe como o tronco do Juco vai lá pra trás, tá? A ideia aqui não é aproximar da barra puxando pelo braço. Faz uma errada, Jucão. Ó, não é braço flexionado e depois empurrando, tá? Uma certa agora, ó. Tronco vai lá pra trás e o cotovelo esticado durante todo o movimento. Isso é a parte importante. Fechou? Vamos fazer aqui, ó. Três repetições desse movimento de entrada, mais dez segundinhos de posição de suporte lá em cima. Ok? Vamos tentar manter bem esse padrão de movimento. Fechado? Então, vamos lá, Jucão. Pé bem embaixo da barra, une os pés. Foi. Um. Isso, olha pra frente, perna unida, desce devagar. Boa, prepara. Foi. Dois. Ó, pé ligeiramente atrás da barra e tronco à frente. Desceu. Foi. Três. Braço bem esticado na transição. Mantenha a posição lá e segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Desceu, descansa. É importante. Perceba como na parte de cima aqui do suporte, o quadril do Jucco tá em contato com a barra, ele tá levemente inclinado pra frente e o pé tá atrás da barra, tá? Se ele tentar ficar com o tronco reto e o pé embaixo da barra, a tendência é que ele caia pra trás, ó. Isso aqui é mais difícil, ele vai despencar pra trás. E no suporte, ó, cotovelo bem esticado. Não quero ver cotovelo dobrado aqui, tá? Vou manter sempre o mais estendido que eu puder, tá bom? Segunda rodada, vamos lá. Prepara na barra, pé embaixo da barra, preparou. Foi um, boa, desceu. Foi dois, braço bem esticado, desceu. Foi três, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Desceu, galera. Nosso próximo exercício vai ser nessa barra abaixo ainda. E é um exercício muito importante pra se aprender um bar muscle up, tá? É o front drop. É a queda pra frente da barra, ok? Eu sei que isso pode dar um pouco de medo no começo. Talvez seja necessário um coach, alguém que te ajude nesse processo. Mas ele vai ser bem importante pra você conquistar o movimento e conquistar o movimento com segurança. Certo? Então, como que a gente vai trabalhar? Ele vai fazer a mesma posição de entrada que a gente fez anteriormente. Saltando com o braço esticado. E a ideia do movimento final, tá? Seria de fazer o giro pra frente. O Juko vai fazer sozinho, tá? Giro pra frente e controlado. O controle é parte super importante desse movimento. Ok? Só que pra começar eu sei que isso talvez dê um pouco de medo. Então o Juko vai fazer a mesma subida lá na barra, tá? Braço bem esticado. E aqui ele pode flexionar um pouco o cotovelo, apoiar bem o quadril. E eu vou ajudar uma mão no ombro e uma mão lá atrás da perna dele, tá? Pra descer bem devagar. Ele vai apoiar bem no quadril e vai manter a mão firme. E agora completar o giro devagar. Tá? E eu vou ajudar a completar esse giro. Certo? Quanto mais próximo as suas pernas estiverem da barra, menor é a velocidade na descida. Procure deixar a perna próximo da barra. Ó, percebe como a perna dele vai ficar bem pertinho. Flexionou, eu ajudei, mão na posterior, troquei e ajuda a descida devagar. Se tiver difícil fazer com a perna estendida, você pode optar por fazê-la grupada também. Como o Juko disse, quanto mais próximo você estiver da barra, menor a velocidade de giro. Então, ó, desce devagar, inclina bem o tronco. E, ó, a ideia é isso aqui. Você vai se pendurar pelo quadril, tá? A perna vai estar atrás e, ó, o tronco vai estar pra baixo. E aí vai girar devagar com o joelho grupado. Certo? Esse exercício vai ser bem importante pra você perder o medo de subir na barra alta, pra você ganhar controle e ganhar força. Ok? Porque esse controle de descida vai te dar força também pros movimentos de bar muscle up e pra um pull over também. Tá bom? Então, tenta armar essa barra. Se precisar, pede ajuda no coach seu e tenta fazer algumas repetições dessas. Certo? A gente não vai contar aí se precisar, pausa o vídeo, vê algumas vezes as explicações e tenta reproduzir. Tá? Umas três seriezinhas, duas, as três repetições e depois a gente avança. Fechado? E pra finalizar nosso treino, vamos fazer uma parte de força. Também super importante pra desenvolver o seu bar muscle up. Mesma pegada, o Juku vai começar, ó, queixo acima da barra e você pode manter os pés apoiados se precisar. Vou querer dez segundinhos. O que vai acontecer? Se tiver muito fácil, ele vai avançar um pouco os pés. Pode avançar um pouco mais, vai ficar mais pesado, ó, faz mais força. E se conseguir, eu vou tirar um pé. E se conseguir, vai tirar os dois. Tá? E aí são dez segundinhos nessa posição. Certo? Tenta manter bem, queixo acima da barra, cotovelo apontado pra baixo e próximo do tronco. Tá? E se precisar, faz essas adaptações. Façam três séries e descansem entre as séries. Ok? Então, toma o tempo de vocês. Só tenta manter o bom padrão. Tá? Dá um descansinho de um minuto ali, se precisar, entre cada série. Repete umas três vezes e por hoje a gente finaliza. Beleza? Então, a gente se vê nas próximas aulas aí. Próximo. 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 Próximo.